Um peixinho andava muito triste e chateado, porque tudo pra ele dava errado. A água por onde ele nadava parecia ser a mais suja. Constantemente era perseguido pelos peixes maiores. Até tubarões o atacavam. Ele vivia com medo e apavorado. Morava nos lugares mais escondidos e escuros do mar. Lamentava diariamente a sua sorte. E ainda, pra aumentar o seu desgosto, ele sentia constantemente uma falta de água. É porque peixinho não sente falta de ar. Ele sente falta de água. E os outros peixinhos à sua volta diziam, como que você pode sentir falta de água, com tanta água à tua volta? E ele vivia infeliz. Um dia, ele resolveu procurar o peixe mais sábio que morava ali naquela região do mar. E manifestou todas as suas queixas. Ele dizia, como eu sou infeliz. Tudo pra mim dá errado. E essa falta de água. Olha, eu respiro. Eu respiro. E parece que não vem água. Parece que eu não sinto a água. Eu vivo fugindo. Eu vivo com medo. Moro nos piores lugares. A minha vida é uma tribulação. É só luta. Luta e mais luta. E o peixe mais sábio, idoso, disse pro peixinho jovem, Vamos nadar por aí, que eu quero te mostrar algumas coisas. E eles foram nadando. E chegaram no lugarejo onde as ostras moravam. E ali o peixe sábio disse assim, Contemple estas ostras agora. Qual delas te parece a de maior valor? E o peixinho jovem foi olhando ostra por ostra E percebeu que muitas se abriam e fechavam. Mas estavam vazias por dentro. E havia uma que levantava a sua tampa com dificuldade. Mas dentro havia uma pérola belíssima, de grande valor. Pérola que resplandecia na escuridão daquelas águas. Então o peixinho respondeu ao peixe mais velho. Ah, isso é evidente. A ostra de maior valor é aquela ali que produziu tão magnífica pérola. E o peixe sábio disse, Pois então preste atenção. Aquela ostra está doente. Um corpo estranho penetrou nas suas entranhas. E todo o seu organismo, sentindo o ataque daquele corpo estranho, Começou a envolvê-lo através de uma mucosa. E foi se isolando dele. E justamente por esta ostra estar doente e ter contra-atacado a doença, Foi que ela produziu esta pérola extraordinária. E o peixe sábio explicou, Assim também é a tua vida. Você está passando por muitas lutas, dificuldades e tribulações. Se queixa que até os tubarões te perseguem. Mas algum tubarão conseguiu te pegar? Não. Porque além de tudo, As constantes perseguições Te fizeram um dos peixes mais rápidos deste mar. Ninguém nada tão bem quanto você. E mais ainda. Você reclama que habita nos lugares mais escuros. Mas repare uma coisa. Ali onde você está, naquela escuridão, Você não tem buscado constantemente a luz? Você não tem sentido falta de luz? Você não sentiu a necessidade de procurar alguém Que lhe transmitisse uma palavra? Pois bem, através das tuas lutas, perseguições e dificuldades, Deus tem temperado o teu caráter. E tem feito de você um peixe muito melhor. Você é um herói. E um sobrevivente neste mar perigoso. Ainda que você ache que é um infortunado e que tudo dá errado na tua vida, Graças a estas lutas e perseguições, Você se tornou um campeão da sobrevivência. E o peixinho, então, ouvindo tudo isso, se sentiu tão feliz E ergueu as suas duas pequenas barbatanas para o alto, Em direção ao céu, que às vezes ele contemplava em dias mais claros. E ele disse, Oh meu Deus, meu Criador, Que me colocou dentro deste mar, E que me deu uma vida tão especial, Eu te louvo e te agradeço, Porque ainda que eu habite nas profundezas do oceano, O Senhor sempre está comigo. O Senhor sempre está comigo. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus Com o pastor João Ribe Palharim, Com oferecimento dos Pregadores do Telhado. Com o Seu Pregadores do Telhado. Legenda Adriana Zanotto